Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Como Funciona o Corpo Humano, e no episódio de hoje falaremos sobre sentimentos e emoções. Bom, nós como seres humanos experimentamos as mais diversas emoções e sentimentos todos os dias. Raiva, tristeza, alegria, medo, etc. E isso é fundamental na maneira que nos relacionamos uns com os outros e com nós mesmos. No episódio de hoje de Como Funciona o Corpo Humano, você vai aprender como funcionam as emoções, de onde elas vêm e por que são tão importantes. Meu nome é Ananda Theodoro e você vem junto comigo nessa. Sentimentos versus emoções. Bom, primeiro de tudo, é importante saber que todos nós possuímos algumas emoções básicas. Segundo Paul Ekman, elas são medo, nojo, raiva, surpresa, felicidade e tristeza. E é aqui que tudo começa a ficar interessante. Por que temos mais emoções barra sentimentos negativos do que positivos? Bom, para chegarmos lá, precisamos primeiro diferenciar emoções de sentimentos. A princípio, esses dois termos podem parecer sinônimos, mas eles possuem algumas diferenças relevantes. Em resumo, emoções são uma reação fisiológica do corpo a um estímulo. São as reações químicas e hormonais que o seu corpo produz após entrar em contato com um estímulo emocionalmente competente. Ou seja, é qualquer coisa que possa te causar emoção, como a ligação de um ente querido que você não vê há muito tempo, por exemplo. Já os sentimentos são o que nós interpretamos e como nos sentimos em relação a essas emoções. É a história que o cérebro conta para te explicar essa emoção, essa reação do corpo. Ou seja, você sente tristeza, tem um sentimento, porque chora, tem uma emoção. Portanto, de volta às nossas emoções básicas, podemos dizer que possuímos mais emoções ou sentimentos negativos do que positivos. Ok, mas por que isso acontece? Bom, acho que é de senso comum que emoções, assim como sentimentos, são muito importantes nas relações humanas. São importantes em como expressamos carinho, amor, preocupação por aqueles que amamos, mas também é sobre como expressamos o medo que nos mantém alerta. Emoções e sentimentos foram fundamentais para que a nossa espécie chegasse até aqui. Acho que todos conseguem entender como o medo é importantíssimo para nos manter alerta e nos afastar de perigos. Mas sem a raiva, a vergonha, a tristeza e a alegria, também não seríamos o que somos hoje. As emoções são importantes, porque elas interferem na nossa saúde, na nossa relação com o mundo, na nossa proteção e na nossa aprendizagem. As emoções provocam alterações no nosso corpo e na nossa mente, que nos ajudam a reagir aos estímulos internos e externos. As emoções também nos permitem expressar e compreender os nossos sentimentos e os dos outros. Elas podem nos motivar a agir, nos proteger de perigos, nos aproximar ou afastar de pessoas e situações. E influenciar também a nossa empatia e a nossa aprendizagem. Ou seja, evolutivamente, as emoções nos guiaram em busca de prazeres e nos afastaram de situações possivelmente perjudiciais. Fazendo assim, da nossa espécie, o que é hoje. Dada a importância desses processos, falta agora saber onde e como são provocados. Bom, simplificadamente, após entrar em contato com um estímulo emocionalmente competente, que pode vir do meio externo ao organismo, do meio interno ao organismo, ou que ainda pode ser virado mentalmente, como uma memória, imaginação, raciocínio, esse estímulo é processado no cérebro por um conjunto de estruturas que chamamos de sistema límbico. E após esse processamento, o sistema límbico manda instruções para o resto do corpo sobre como reagir a esse estímulo. Já através da liberação de hormônios, redirecionamento de sangue ou mudança de comportamentos, é aí que temos a expressão das emoções propriamente dita. E aí, depois disso, um feedback sensorial volta para o cérebro, que avalia a experiência dessas emoções. É o que dá origem aos sentimentos. Então, tudo isso só reforça uma tese que diz que nós sentimos tristeza porque choramos, não o contrário. Bom, além de tudo que já vimos hoje, o cérebro e o sistema límbico possuem também alguns segredos e algumas curiosidades que nos ajudam a entender melhor alguns comportamentos humanos. Por exemplo, a amígdala é uma pequena região no cérebro que também tem um papel importante no controle e expressão das emoções. Nela, fica armazenada uma espécie de memória emocional implícita e inconsciente, o que faz com que você reaja a estímulos, principalmente ameaçadores, de forma automática. E isso é algo positivo, que pode te livrar de situações de perigo através de uma resposta rápida. Mas o problema é que, às vezes, a amígdala pode associar estímulos ameaçadores a estímulos inofensivos. Tipo quando você está fazendo uma trilha na floresta, vê um galho assim de relance e pula de susto achando que é uma cobra. O problema é que, às vezes, pode gerar transtornos de ansiedade e fobias. Isso acontece quando a sua amígdala faz muitas associações que não deveria e acaba disparando esse sistema sem necessidade. Bom, agora você já sabe o essencial sobre as emoções e sentimentos humanos e como eles são produzidos pelo corpo. Esse foi o nosso Como Funciona o Corpo Humano de hoje. Fique atento aos nossos próximos episódios e, se tiver qualquer dúvida, manda aqui pra gente. Tchau, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho